Oi gente, aqui é Boa Noite. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, tá pegando um potinho aqui, olha aqui, eu tenho seis lixias ainda. O que essa maluca vai fazer? Essa maluca vai fazer uma transformação do nosso sabonete de lixia. Eu vou tá levando ele para a panela, vou potencializar ele com dois sabonetes do mercado, super cheirosos, são de flores... Ai, flores é alguma coisa, depois eu olho ali e falo. Ó, o que eu vou fazer? Vou pôr esses aqui no liquidificador, vou tá batendo tudo, depois eu mostro para vocês o que a gente vai inventar por aqui. Bom gente, ó, tá ali a lixia, eu vou tá colocando 100ml de água, é isso que eu vou tá fazendo. Vou bater e já volto aí com vocês. Bom gente, aqui tá o sabonete de lixia. Ó, vocês lembram, né, que no vídeo ele ficou feinho porque eu tentei por corante e que não deu certo. Já faz mais de duas semanas que tá feito, ficou bem duro, durão, mas eu, esse aqui eu não vou cortar, tá? Os outros eu já cortei para adiantar o vídeo. Esse aqui eu vou guardar porque vai ter um vídeo com esse aqui também, tá? futuramente. Beleza, esse aqui vai para o fogo para derreter. Agora eu só vou mostrar para vocês o que que vai entrar também ali. Aqui nessa bacia, ó, eu tenho dois sabonetes do mercado de flores, rosas do misericórdia, eu esqueci, eu já vou falar. Rosas francesas. Aqui, nesses dois sabonetes, eu coloquei um copo desse aqui, ó, é 200ml. Aqui tá a lixia batida, o suco de lixia. Aqui eu coloquei 200ml de chá de cravo da Índia extra forte, quente, bem quente. Por isso que já derreteu. Aí vai para a panela também, junto com aquele outro ali. Por que que eu resolvi derreter tudo? Porque eu quero potencializar com o máximo de perfume, então eu vou pôr esse aqui. Que eu gostei muito. E vai levar bicarbonato de sódio também e álcool. Assim que eu tiver com tudo já no processo de derreter, eu já falo com vocês. Eu já tava esquecendo de falar, aqui nesse suco de lixia, tem aproximadamente 100ml, vão 3 colheres de sopa bem cheias de açúcar. O açúcar, ele ajuda a dar bem mais espuma no sabonete. E vocês já conhecem, né? A gente já tá, de vez em quando, inventando alguma coisa com isso. Gente, ó, agora eu vou acrescentar esse suco de lixia com 3 colheres de açúcar aqui no sabonete de lixia, que já tá sendo derretido aqui. Tô usando essa colher de inox, que vocês já conhecem, porque ela é melhor pra pegar no pesado aqui, tá? Só quero que vocês vejam. Vocês não têm lixia? Não tem problema. Vocês podem fazer com outra fruta. Sem problema algum. É que como eu fiz o sabonete, eu queria fazer essa mudança, eu gosto de fazer essa mudança. Então é por isso que eu tô pondo, porque tinha lixia sobrando ali, eu pensei em acrescentar. E por que que ela vai aqui agora? Porque ela precisa cozinhar, pra que ela não venha azedar. Então agora, a gente vai tá pondo esse sabonete aqui, ó, no mercado. Já tá todo dissolvido ali. E vamos continuar aqui a receita. Vamos agregar tudo. Aqui. Eu vou tentar dar aquela cor que eu queria. Eu estou tentada a pôr uma cor aqui. Ainda falta bicarbonato de sódio. E depois álcool e o corante. Olha aqui. Por enquanto ele tá grosso e pesado. Mas já tá muito perfumado. Porque ele ficou perfumado. Mas não tanto quanto a gente quer, né? Excelente pra você lavar o teu rosto. Fazer aquela limpeza, esfoliação. Eu vou tá usando muito. E minhas amigas também vão vir me visitar. Deus e Mari vai vir me visitar. Vai levar o sabonete dela. A Tânia também. Beijo, meninas. São minhas inscritas. A Tânia mora em Brusque. Eu não a conheço pessoalmente ainda. Deus e Mari moram em Joinville. São as que estão mais perto de mim. Então, na hora dessa, a gente vai se encontrar pra tomar um café juntas. Com certeza, né, meninas? Gente, tá intenso. Quando tiver todo derretido, a gente continua. Óleo corporal. Uma baita de uma colherona. Vamos potencializar o negócio aqui. Deixar ele super hidratante e cheiroso. O queijo que chegou a mexer, agregar bem. Já tá super cheiroso. Tá derretendo muito bem. Agora, duas colheres de bicarbonato de sódio. Aqui tem duas colheres de sopa. Então, vocês viram que aquela colherona de hidratante que eu pus ali, ela vai valer por três colheres de sopa, tá, gente? É que eu já resolvi já derramar ali. Então, vamos pôr do bicarbonato aos pouquinhos e mexendo. Eu ia pôr na água gelada, mas aí eu lembrei que daí eu ia fazer uma meleca com esse sabonete. Porque não pode pôr muito líquido, né? Senão ele não vai ficar duro. E já foi 200 ml aqui de... Não foi mais. Foi 200 pro sabonete do mercado. E mais 100 do suco de lixia. Esse bicarbonato vai fazer esse sabonete ficar melhor ainda. Porque ele é excelente pra pele, né? Enfim, pra tudo. Já amoleceu bastante, ó. Mas ele não vai ficar aquele sabonete super lisinho, porque ele é esfoliante. Vocês lembram, né? Foi as casquinhas da lixia. Um pouco aqui. Então, por isso, ele não vai ficar extremamente lisinho. Bom, como vocês podem ver, já tiramos do fogo. Bem mole, bem mole. Agora, eu tenho aqui nessa jarrinha 100 ml de álcool de cereais. Álcool 70. Eu vou acrescentar aos pouquinhos aqui. Não sei se vai toda essa quantia, mas na descrição do vídeo vocês vão estar vendo a quantia que vai. Vai ajudar ele a ficar bem mais durinho e mais sequinho depois. Gente, eu prefiro fazer esse tipo de processo depois que o sabonete já, pelo menos duas semanas, que você já fez ele com soda. Aí você já pode estar derretendo ele e potencializando ele com o sabonete do mercado com essência. Eu não tenho essências ainda, né? Mas quando eu tiver, vai levar essências com certeza. Mais um pouquinho. Ele tá com aquela cor de burro quando foge. É isso que eu não me conformei. Eu queria dar uma cor pra esse sabonete. E hoje eu vou tentar chegar nisso. Eu já peguei uma cor aqui. Corante comestível. Bordô. Vamos ver o que vai dar aqui, né? Vamos ver se vai ficar pelo menos parecido com a fruta, né gente? Não garanto nada. Pronto. Agora vamos estar acrescentando a tinta. E vamos ver que cor que vamos pegar aqui. Maravilhoso. Aí eu vou deixar ele mais uma semana ou duas secando bem pra depois eu passar ele no plástico filme. Parece que tá mudando a cor. Essa tinta não faz mal pra pele porque é comestível. Olha a cantoria das cigarras. Vamos ver o que que vai pegar de cor aqui. Vou ter que pôr mais. Vamos lá. Não quero fazer um vídeo muito longo, mas é quase impossível, né? Porque a gente tem que ver a transformação aqui pra ver que cor que vai ficar esse sabonete. Muito cuidado, tá? Porque tá quente. Olha aqui. Vou botar mais, né? Dá ali tinta. Vamos botar tinta corante aqui, ó. Agora chega. Fica o que ficar. Burro quando foge ou burro quando volta pra casa. Vamos ver o que que vai dar aqui. E vamos estar pondo nas forminhas. Eu separei algumas aqui. Vou fazer em barrinhas. Porque é de silicone e é meio pequenininho o sabonete. E aqui tudo é usado. O Luiz Henrique, meu neto, adora ficar cheirando esse sabonete da vovó. Claro, né? Tempo de cura. Certinho. Senão ninguém nem chega perto. Tá bom, né? Eu acho que mais cor que isso ele não vai pegar. Mas já deu uma cor diferente. Vamos estar enchendo um ou dois junto com vocês. Depois a gente... Ó, dá uma batidinha longe dos olhos. Depois que eu encher tudo, eu volto pra mostrar quantos sabonetes que conseguimos aqui. Eu vou fazer barra grande. Aquele sabonete que tu vai tomar banho e que tu consegue esfregar e sentir o sabonete. Gente, deram muitos sabonetes. Oito. Dois, quatro. Oito, nove, dez, onze, seis, quatorze. Quatorze sabonete. Vamos deixar eles aqui pra esfriar. Tá muito calor, então eles vão demorar pra esfriar sem dúvida. Então eu não vou nem me estressar com isso. Só vou ver isso amanhã, provavelmente. Agora ele tá bem quente, bem molinho. E vamos deixar tá esfriando que tá cheiroso. Tá uma delícia. Muito mais cheiroso do que a versão original. Tá bom, gente? Então quando tiver frio, que a gente for tirar da forminha, vamos tirar juntos. Mas antes disso eu quero mostrar pra vocês que ele tá esfriando muito. Olha aqui. Olha, gente. Eu só coloquei água aqui, ó. Na panela que eu cozinhei ele, né? Olha aqui. Nossa, tá maravilhoso. Tá incrível. Deixa eu cheirar aqui. Ai, que cheirinho bom. Muito gostoso. Vocês imaginam a barra, então, né? Muito bom, muito bom. E curativo, né? Excelente pra pele. Pronto, mostrei. Oi, gente. Voltando aqui com o nosso sabonete de lixia potencializado. Então, a gente potencializou ele com dois sabonetes do mercado. Vocês viram a receita toda. Então, olha aqui como é que ele ficou. Ficou um pouquinho machucadinho aqui, mas é normal, né? Mas ele ficou muito perfumado. Posso garantir pra vocês. Mas se vocês... Ah, eu vou pôr de volta no potinho. Se vocês tiverem a essência, melhor ainda. Facilidade, porque eu unto as forminhas, ó. Ó, tá aí. Vou pôr de volta aqui. Eu já tirei alguns que eu tirei pra fazer a fotinho. Tá aqui, gente. Espero que tenham gostado da nova versão do sabonete de lixia. Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo. Não esqueçam de deixar seu joinha, compartilhar com seus amigos. E é isso, gente. Ative o sininho pra que vocês estejam sempre por dentro das novas receitinhas maluquinhas da Rosilete. Muito obrigada e até a próxima. Beijos! Tchau, tchau. 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 Obrigado.